Olá, graça e paz, eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presideriana do Brasil. Esse é o meu canal no YouTube, sejam muito bem-vindos nessa série onde estamos estudando o livro de Salmos, e hoje o Salmo de número 67. Quem está acompanhando os vídeos sabe que no último vídeo que foi postado aqui no canal, eu falei sobre o sorteio de um livro chamado Lendo Salmos com Charles Spurgeon. Se você deseja participar, concorrer a esse livro, receber na sua casa, de qualquer lugar do Brasil, você precisa comentar este vídeo ou o último vídeo do canal. Os dois vídeos estão valendo e o sorteio será realizado no dia 7 de setembro, dia especial para nós brasileiros. Eu quero com você meditar nas Escrituras a partir do Salmo de número 67. Quero te convidar a ler esse Salmo. Esse Salmo começa assim. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvam-te os povos, ó Deus. Louvam-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, as dientes, pois julgam os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvam-te os povos, ó Deus. Louvam-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Quando nós olhamos para este Salmo, nós precisamos entender que ele é um chamado à adoração. Para nós que conhecemos a graça revelada em Cristo Jesus, nós sabemos o que é viver uma vida de entrega a Deus, onde fomos atraídos por Deus para viver na dependência dEle. Mas o salmista começa a pontuar aqui sobre a benção de Deus sobre nós, eleitos de Deus, conquistados na cruz de Cristo, para sermos testemunhas às nações dos feitos que Deus tem feito. E esse Salmo, então, ele tem uma veia, uma vertente missionária, um chamado às nações para que reconheçam os benefícios de Deus sobre o seu povo, e atribuam glórias e honra a este Deus. Esse Salmo aponta para aquilo que vai acontecer no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja, em meio à perseguição, se espalha entre os gentios e o Evangelho, então, rompe as barreiras de Israel e alcança agora as nações da terra, não como um ou outro que vem adorar a Deus em Israel, mas agora como o povo de Deus saindo da sua terra, partindo para terras distantes e evangelizando as nações para que o Rei Jesus seja conhecido e proclamado entre as nações. Esse Salmo parte de um princípio de que a ação de Deus em seu povo, a ação de Deus em nosso favor, serve como testemunha para as nações de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus faz. A nossa vida como servos de Deus, vivendo entre as nações, é uma vida para servir de glórias ao Senhor, para apontar aquele que é poderoso e aquele que nos salvou e aquele que nos resgatou das trevas. É para sermos testemunhas de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus faz. O salmista, então, no versículo de número 2, vai mostrar que esse é o propósito do cuidado de Deus para conosco. É para apontar as nações o caminho. E a minha pergunta para você aqui nessa nossa breve reflexão é quem é o caminho? As nações estão cegas no seu entendimento, obscurecidas no seu próprio coração, andando conforme a dureza do seu coração e do seu entendimento. Vivemos no continente europeu, eu e minha família, onde esse tipo de apostasia se reflete num conjunto de verdades construídas pelas nações e pelos povos, onde, olha, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, está tudo bem. Essa é a sua vida, esses são os seus conceitos, essas são as suas verdades. Mas o que as Escrituras nos revelam em Cristo é que nós somos todos, de todos os povos e de todas as nações, há só um caminho para agradar a Deus o Pai. e esse caminho passa pelo Cordeiro de Deus. Quando nós vemos o versículo de número 3, o versículo de número 3 mostra que a consequência desse testemunho é a revelação da graça redentora manifesta em Israel e se estendendo para as nações. Nós entendemos que no Antigo Testamento o modelo para o qual Deus estabeleceu é que as nações viessem a Israel e adorassem a Deus, mas que agora, como extensão do Evangelho, que chega encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Nós, como igreja, somos enviados às nações. Nós somos enviados como testemunhas desse reino e como arautos desse reino para proclamar que existe um rei que se assenta soberanamente no trono, proclamar esse Deus vivo com todas as consequências que a proclamação traz sobre nós. Nós estamos no mês de missões dentro da realidade da nossa denominação, a Igreja Presteriana do Brasil. E eu quero te convidar nessa realidade local da nossa igreja, da nossa denominação, a ser um agente de missões a partir da perspectiva do Salmo 67. Como aquele que entendeu a graça redentora sobre si e que quer ver essa graça redentora se estendendo às nações e que se coloca como instrumento de Deus para que Deus o use na proclamação do Evangelho. Para dizer como Isaías diz quando Deus queria usá-lo no meio do seu povo, eis-me aqui. Você pode dizer hoje como servo do Senhor, alcançado na sua geração, para tocar as nações, eis-me aqui. Estou me dispondo ao serviço do Senhor, usa-me para a tua glória. Como igreja de Deus, nós podemos reconhecer as nossas falhas e a nossa omissão que temos feito muito menos do que podemos fazer. Eu sei que há um espírito de contentamento, de positivismo em algumas partes da igreja, de dizer, olha, estamos fazendo tantas coisas, nós estamos fazendo muito menos do que deveríamos fazer. Nós podemos avançar muito mais. Nós podemos enviar muitos mais missionários. Nós podemos alcançar nações em realidades tão distintas. Podemos chegar a povos não alcançados. mas para isso é necessário entender que tudo isso acontece debaixo da graça redentora em Cristo Jesus. Esse Deus, e é por causa desse caminho, e é por causa dessa salvação, que as nações devem se alegrar. As nações se alegrarão quando ouvirem a mensagem do Evangelho. Dentro de cada povo, língua, raça, cultura, nações, Deus tem os seus. E Deus há de fazer transbordar alegria sobre esses quando a mensagem do Evangelho chega. Quando a proclamação do Evangelho atinge solos intocáveis. Quando aqueles que andavam em trevas têm os seus olhos abertos para ver a luz de Cristo Jesus. O motivo dessa alegria é que Deus é o justo juiz sobre a face da terra. Olha, irmãos, a mensagem de esperança nós cortamos. A mensagem de salvação nos foi entregue. E a missão que nós devemos fazer também foi nos dada. A missão é, como igreja, vá às nações, façam discípulos de todas as nações, indo, pregando, proclamando, anunciando. Não deixemos nos acovardar. Não podemos ser tomados por um espírito de contentamento pelo avanço feito. Devemos alimentar no nosso coração um espírito de gratidão a Deus pelo avanço feito. Mas de súplica a Deus para que Ele enviem mais trabalhadores para a Seara e que mais missionários se acheguem ao campo e que mais igrejas estejam envolvidas e que igrejas acedam as suas próprias forças na provisão para esses campos e se alegrem conosco, trabalhadores que estão lá na ponta de trabalho por todo o avanço que está sendo conquistado, dos pequenos aos maiores avanços. Nós, normalmente, costumamos ser uma igreja reativa a problemas, mas nós precisamos ser uma igreja proativa, uma igreja que avance na proclamação do Evangelho e que, mesmo que se levantem barreiras e oposições contra a igreja, nós continuemos no avanço, na proclamação, na dedicação, ainda que isso nos custe muitas vezes a vida e a liberdade. O salmista, então, vai encerrar essa meditação, esse cântico, dizendo assim, no versículo de número 7, que Deus é o Deus que nos abençoe e que todos os confins da terra hão de reconhecer esse propósito de Deus para trazer temor. Aquilo que vai começar o livro de provérbios dizendo sobre o temor do Senhor, que é o princípio que norteia o livro de provérbios, também está presente no livro de Salmos. A proclamação do Evangelho desperta temor. A missão que Deus nos deu nos leva a nos mover em temor. É porque sabemos quem é Deus, é porque conhecemos a santidade de Deus que nos movemos. É um privilégio servir a Deus. é um privilégio nos movermos na direção onde Deus quer que nós nos movemos. Não para dar ordens a Deus, não para fazer Deus satisfazer os desejos do nosso coração, mas para que nós, o seu povo, possamos ter uma oportunidade de servir a Deus com interesse de coração, com dedicação na pregação do Evangelho, com boa palavra, com palavra sadia. As nações estão enraizadas nos devaneios, no sentimentalismo, no emocionalismo, em tudo aquilo que possa dar a ela prazer na carne, satisfação para o seu ego ou sossego para a sua alma batida ainda que seja momentâneo. Mas nós temos aquilo que pode saciar a alma definitivamente. Aquilo que pode trazer consolo ao coração ferido definitivamente. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu quero que você pense aqui em algumas lições que esse salmo traz para o nosso coração. em primeiro lugar, que Deus é esse que é gracioso para conosco. Nós só podemos agradecer a Deus por toda a graça revelada sobre nós. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E você e a sua casa foram alcançados pelo Evangelho. Há ainda território missionário dentro do seu lar. Pregue as escrituras, proclame o Deus no Evangelho. Você foi chamado para isso, não cerre os seus lábios, não seja tomado de vergonha, não seja tomado pela intimidez, pela timidez, mas seja ousado no falar. A segunda lição desse salmo é que o povo alcançado pela graça deve ser, sim, uma testemunha entre os povos. Nós somos aqueles que, vivendo entre as nações, proclamam a glória de Deus e faz a glória de Deus ser conhecida entre os povos, guiados pelo Espírito Santo, movidos pela palavra para proclamar esse Deus verdadeiro. Por último, ser abençoado é estender esta benção aos outros para que eles também possam conhecer o temor do Senhor. Para que eles também possam se dobrar diante da verdadeira santidade de Deus, se prostrar diante de Deus e reconhecer seus erros, falhas, pecados mais profundos e buscar a redenção em Cristo Jesus e ter derramado no seu coração o sangue de Cristo Jesus. Foi assim que aconteceu conosco. Espero que isso aconteça na sua casa, na sua família e que você seja um agente de Deus para que isso aconteça aos povos e às nações. Deus te abençoe. Que você hoje abra os seus lábios, que você hoje se dobre diante de Deus, reconhecendo se você tem sido omisso, reconhecendo a sua omissão. Se você não tem pregado o Evangelho reconhecendo que você cerrou os seus lábios, mas que a partir de agora você se levante movido por Deus para continuar proclamando esse Evangelho, para proclamar as Escrituras, para proclamar o Deus verdadeiro. Deus te abençoe e Deus te levante como testemunho dele nessa nação. Graça e paz. Fique com Deus. Tenha um bom dia.